Olá, chicos, como estão? Joy? Eu não sei porquê, mano. Toda vez que eu vou começar um vídeo de Blocks Fruit, eu começo falando em espanhol. Mas hoje, meu parceiro, estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit. Deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. E, mano, eu já vou dar aquela girada hoje, já vou dar ali do rodapé pra, mano, pegar a fruta aqui do... Uma pampa! Eu não sei imitar o bug, mano. Mas... Eu não tô nem aí, tô feliz pra caramba porque hoje a gente vai começar a despertar mais uma fruta. Eu espero que ele famoso, o cara que começa a despertar e não termina, né? Mas eu prometo que eu irei de despertar. Mas hoje, rapaziada, se liga só. Olha o que está na loja. Magma! E eu vou comprar. Tô nem aí que se exploda. Comprei a magma, mano. Joydão no Joydo. E, velho, eu tô com a magma aqui. Quem lembra da magma? Bagulho doido, bagulho louco, mano. Nossa senhora, eu gostei dessa fruta pra caramba. Foi uma das primeiras frutas que eu peguei, assim, quando eu comecei a jogar Blocks Fruit. E hoje eu vou ter um time na raiz dela sozinho. Mano, eu vi alguns comentários que, tipo assim, velho, eu não sei se o pessoal fica com raiva. Eu não sei se o pessoal tenta desmerecer algumas coisas. Eu ainda não entendi muito bem é... Uai, por que tem um bicho aqui? O que é você? Nossa! Tá, eu não entendi o que que é você, mas eu tô te batendo. Tá, e aí? Foi aonde? Toma! Tá, eu não entendi o que que é você, mas eu vou te arrebentar na porradona. Tá, arrebentei. Ganhei uma Hunter Cape. Tá, eu ganhei alguma coisinha ali, velho. Mas, mano, eu gostei pra caramba de pegar a magma, mas o que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte, eu não sei qual que é a pira do pessoal, mas, mano, eu postei aquele vídeo. Soleia Wright da Buda e não sei o que. Aí o pessoal mandou, tipo assim, lógico, pra você é fácil, você tem Game Pass, mas, tipo, mano, o que que tem a ver Game Pass com não sei o que? Enfim, eu apenas ignoro. Quem tá aqui, mano, quem entende qual que é a vibe dos conteúdos, sabe. E, meu parceiro, deixa eu ir já pro castelo. O Murilinho tá me esperando. Ele tá no celular. Diz ele que não é, que tá no celular, né. Eu acho que é Miguel, só porque ele tá ruim hoje, tá ligado? Dando aquela aquela zoadinha de lei. Mas, mano, eu vou já no Dahlia aqui, já vou simplesmente tentar passar essa ride aí. Ele tá no celular de fato, né, mano? Então... Mas, mesmo assim, eu acho, eu acho que eu consigo solar. Mas, toda ajuda, é claro, é muito bem-vinda, né, mano? A gente nunca nega a ajuda de um amigo. Então, mano, deixa eu já vir aqui, ó. Vamos conversar com o nosso amigão aqui e eu já vou pegar a da Magna. A da Magna, né? Nossa, do Magna. Da Magna ou do Magna? Mano, ele tá aqui. Nossa, o hack dele... Oxê! Ué, ué, por que seu hack tá assim? Mano, mano, por que que o hack dele tá doido desse jeito? Então, vamos lá, né? Quer ver que ele não foi? Ele saiu? Nossa, ele não foi, mano. Mano, que cara jagunço, véi. Ele andou. Não! Agora eu tô sozinho. Olha lá, ele vai falar alguma coisa. Eu não fui. Percebi o seu Ananias. Nossa, mano, que mentira, velho. Ele não veio, mano. Ai, meu Deus. Só... Mano, é só pra... É só pra dar mais graça, certeza. Não é possível, mano. Pronto. Tá, ele falou que volta. Ele falou que é pra mim voltar. Eu vou voltar. Ih, eu não morro. Deixa eu morrer aqui. Agora eu vou ter que ir lá tudo por causa do Murilo, mano. Eita, Murilo. Mano, que isso? A cabeça do cara é um ovo explodido com foguete. E ele tem as... As asas da... Nossa, agora eu esqueci, mano, o nome dela. Nossa, agora eu esqueci o nome dela, mano. Ai! É a Conan, mano. Nossa, eu tinha esquecido legal, velho. Nossa, é a Conan. Aquinamorre! Não tem nada a ver com a Conan, mas eu cantei do nada a música do Zorro, velho. O que que o menino tá fazendo? Vamos, Murilinho do Azeite! Aí, rapaziada. Tudo na paz. Deixa eu já ativar o Haki aqui. Essa capa aqui de... Tá, não sei o que ela faz, mas... Tô com ela. Vamos... Vamos dar, ali. Vou usar o dano da magma, mano. Dá dano pra caramba isso daqui, ó. Nossa, eu não vou usar. Vou usar também estilo de luta. Eu vou usar tudo que dá pra mim usar, meu parceiro. E eu ainda nem desbloqueei o máximo do estilo de luta ainda, mano. Quero ver quando eu pegar a última habilidade, que a última habilidade eu acho que é o cão, né, velho? Já matei aqui. Já toma. Eita, pega! Eu vou morrer assim, mano. Eu tô forte, mas não é pra tanto, né, mano? Eu tô esquecendo que aqui a gente morre. Nossa, mandei o bicho lá longe. Tá, pega! Tchau! Nossa, mano. Mandei o bicho muito pra longe, velho. Vem cá, ô bicho safado. Bom, vamos pra próxima ilha. Cara, eu não entendi qual que é dessa capa aqui não, mano. Haunter Cape Red. Deve fazer alguma coisa. O que exatamente? Aí é uma pergunta que fica no ar. Nossa, o cara tá com a Rumble despertada, mano. Eu gosto pra caramba. A Rumble é minha fruta favorita, velho. Agora só vai no Dali. Tome ali. Fui gancado. Alguém apareceu ali. Cara, a Ultimate, mano, dá muito dano, velho. Tá, deixa eu ir um pouco no estilo de luta, que o estilo de luta é God. Só toma. Vai mais um tanque agora. Beleza. Falta mais o Parcerowski aqui. Já foi. E pronto. Próxima ilha. Nossa, mano. As ilhas de magma é muito simples, né, mano? Podia ter caprichado um pouquinho mais, né? Mas também não vou reclamar, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Cara, eu só queria a Buda aqui, mano. Ter a Buda aqui já seria muito worth. Tô sentindo que Murilinho daqui a pouco vai pros quiados. Ó, tem um bichão que é tanque aqui. Fiquei susto, mano. Achei que eu ia falecer. Vamos dar ele. Levar tudo na chamba. Cara, a magma é muito worth, né, velho? Ela é, tipo, ela é muito forte, mano. Ah, não vou de magma não, mano. Minha vida tá baixa. Deixa eu esperar recuperar minha vida. Mas, cara, a magma dá um dano absurdo, meu parceiro. O dano dela é coisa de outro planeta, velho. Na moral, mano. Muito, muito, muito boa, velho. Ó, aqui é um usuário de magma já. Essa daqui é a última ilha? Acho que não. Acho que ainda tem mais uma. Que se não, o tempo do boss já era pra ter começado a contar. É, tem mais uma. Certeza que tem mais uma. Eu nem tô contando a quantidade de ilha, mas essa ilha aqui já dava pra ter o boss. Tipo, é uma ilha digna de boss, tá ligado? Tá, deixa eu dar um daninho aqui com o negócio. E agora aqui a gente comba. Cara, muito dano, velho. O dano da magma é absurdo, parceiro. Cara, tem só, acho que eles. Só vivam. Só toma. Vai tomar até a chuva, mano. Até o ultimate vai tomar. Pronto. Ah, agora é a última ilha. Não, a última ilha é boladona, hein? No, da hora, da horística. Gostei, gostei, gostei. Mas eu só quero ver, mano, o meu ataque despertado de magma. No! Aí vai ser top demais, velho. Aí eu quero ver. Nossa, cara... Eu acho que alguém morreu. Murilinho não está mais entre nós. Ah, não, Murilinho não está ali. Acho que ele está recuperando a vida dele. Toma. Nossa senhora! Que que é isso, mano? Tá, acho que agora só sobrou o chefe. Não, tem um... Tem uns capacho aqui ainda. Tá, já ativei o meu... O meu shark. O meu... Ai! Caramba, mano. Se eu estou preso, eu fico preso dentro da bola, mano? Que que é isso? Toma. Cara, agora eu esqueci. Parece que está... Mano, hoje é o dia que eu estou esquecendo de tudo, né? Eu esqueci que é o que chama quando a gente... A minha raça. Toma. Matei. Boyzinho foi para o Beleléu. Milão para o Bolsão. E, mano, vou despertar já. Um ataquezinho da magma. E eu estou bem ansioso para poder ver. Vamos lá. Ascensão. Vamos lá. E pronto, mano. Eita, Lele. Vamos ver. Primeiro ataque. Magma Shower. Ó. Nossa, mano. Espera aí. Eu quero testar em alguém. Eu sei que até, mano... Até a locomoção muda, né, velho? A gente desperta literalmente tudo, velho. Que bagulho doido, mano. Caramba, velho. Ah, a magma já acha uma fruta... Mano, agora, com ela despertada, ela vai ficar muito doida, meu parceiro. Vamos ver aqui, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Ó, mano. Muito forte, velho. Muito forte. Tem como não, mano. Tem como não. Essa fruta é dos deuses. Agora eu vou terminar de despertar ela. Depois eu vou pra Buda. Pode ficar tranquilo, porque, né... A gente teve... Mano, eu me arrependi um pouco de ter, né... Trocado a Buda. Mas faz parte, faz parte, faz parte. Mas o parceidinho é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Pô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.